Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma rúbrica O Mundo do Emprego no Minuto, uma rúbrica da responsabilidade da Associação Caminhar, no âmbito do projeto Conecta a Vida, Zé 9G, com a preciosa participação e promoção do jornal Aponte. Nós hoje vamos continuar à carga, por assim dizer, vamos na continuidade daquilo que temos falado nas últimas semanas, ainda no contexto da questão da imagem. Vamos falar sobre aprendizagem em contexto laboral. A aprendizagem em contexto laboral, também conhecida por estágio, é um momento muito importante do percurso académico, ou até curricular, ou até já laboral, dependendo da formação ou da qualificação que se estiver a ter, e é fundamental porque é ali que vamos eventualmente colocar mais algumas competências e ferramentas nas nossas aprendizagens, que vão ser úteis mais tarde naquele emprego ou outro qualquer. A questão é a seguinte, se nós estamos aqui a falar de imagem ao longo do tempo, e se eu sou um potencial empregador, ou um potencial, eu sou dono de uma empresa, vamos fazer de conta que eu sou dono de uma empresa e que vai receber ali uma aprendizagem em contexto laboral, ou um estágio, e é natural e ninguém me pode levar a mal se eu for tirar impressões e saber acerca de ti, de quem tu és, da forma como tu te comportas, porque eu quero que tu sejas uma mais-valia e que venhas somar para a minha empresa, ou para o meu trabalho, para aquilo que eu estou a fazer. E portanto, como temos estado a falar lá atrás, continua a ser sóbrio, a ser sóbria, a esforçar-te, porque vivemos neste meio tão pequeno que toda a gente se conhece. E se nós não tivermos cuidado com isso, podemos perder esta oportunidade muito boa de poder fazer aqui um estágio, ou esta aprendizagem em contexto laboral, que pode ser o trampolim para um emprego efetivo. Está bem? Vamos ter cuidado com isso, ok? Boas pesquisas! Obrigado! 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 Obrigado!